Para que morar bem se a maioria mora mal? Para que comer bem se muitos comem mal? Para que escolher a melhor escola para o seu filho se a maioria das escolas é ruim? Para que ser rico se a maioria é pobre? A decisão está nas suas mãos. Ser ativo está no topo ou ser passivo fica na média? Não tem nada de errado em ficar na média.